Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel, e hoje eu vou ensinar a ser esse abrigo para a munheca, ok? Esse casaco, o sobretudo, tá bom? Assim que pega os fios da tua preferência, né? O que tu gosta, perolazinhas, tus adornos, tus cilos, ok? Nas perlitas, não te olvides de tua munheca sempre, sempre contigo, ok? A tua boneca sempre contigo, tá bom, gente linda? Então, pega um cafezinho, um chimarrão, um cafecito, um tecito, trilha banqueta, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Vou começar, então, usando o Cléa 5, Atex 196,7, 196,7, agulha 1,5. E vamos fazer 28 correntinhas, tá? 28. 28 correntinhas. Agora, vamos contar? 1, 2, 3, 4. E vamos vir no quarto ponto, tá? Uma laçada. Coloca sempre uma aqui junto. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, no próximo, que é o sexto ponto, vamos fazer um leque. Vamos a fazer um abanico. Hicimos cinco varetas, agora, no sexto, já hacemos o abanico. Com duas varetas, duas cadenitas e duas varetas, ok? No próximo, aqui do ladinho, vou fazer um, dois, três. No outro lado, outro abanico, outro leque. Um leque com dois pontos, duas correntinhas e dois pontos. Agora, é seis pontos, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Outro leque, outro abanico. Sempre igual. Dois pontos, duas correntinhas e dois pontos. Os leques não mudam nada, tá? É só pra, na verdade, eles vão dar um aumento, né? Na, na, no trabalho, eles vão, cada carreira vai aumentar um pouquinho, né? Agora, um, dois, três. Igual aqui. Três e três. Outro leque, outro abanico. É que são quatro leques, tá? Quatro abanicos. E agora, cinco pontos, ok? Um, dois, três, quatro, e cinco. Ó. Agora, eu não utilizei aquele comecinho, que eu começo sempre, né? Que eu falo, né? O primeiro pontinho. Então, aqui, ficaram cinco, ó, cinco pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um leque, um abanico, três varetas, outro leque, seis pontos, seis varetas, quatro leque, três pontos, quatro leque, e cinco pontos, ok? E ficou assim. Agora, vamos subir dois pontos, duas correntinhas, um, duas cadenitas, e fazer aqui, ó. Tem esse espaço, né? A gente sempre faz aqui, como eu sempre explico, que é pra ficar retinho, tá? Aqui também. E como eu já falei em outros vídeos, nós vamos fazer, não vamos fazer esse do cantinho aqui, tá? Nós não vamos fazer esse aqui. Aqui, notem bem que aqui tem um espacinho, né? Ó, pra um ponto, vamos dizer, né? Ó, tá bem aqui, tá bom? A gente não usa ele, mas só nessa parte, tá? Só nessa ida, que a gente não vai usar esse espacinho aqui, ok? Ó, então, dá laçada, e passa por ele, e vem no meio do leque, tá bom? Mas é só nessa ida, tá? Solo aqui, e nessa parte, onde pensamos, assim, ó, quando venimos para cá, quando venimos para cá, esse, nós usamos, esse. Depois, sim, vamos utilizar todos. Agora, sim, tá? Ó, é esse mesmo aqui do cantinho, ó. Agora, a gente usa, tá? Vamos trabalhar ele normal, e agora, vai ser só normal, tá? Vamos fazer todos esses do cantinho, vamos utilizar todos esses, esses espacinhos que, que há junto a os abanicos, hum, agora sim, aqui, ó, esse espacinho, e vamos fazer normal até o final, tá? Seguindo o leque, seguindo o abanico, abanico, sempre sobre abanico, e terminar todo assim, terminar assim, o final, ok? Aqui, nessa outra ponta, a gente usa esse, tá? Então, é só no começo, nessa primeira, quando a gente volta, só no começo, que a gente não usa. Essa semana, uma amiga perguntou, né? Então, se tu estiver assistindo, é isso, tá? Tô tratando aqui de explicar bem, explicadinho, ok? Ó, Vamos subir dois, duas cadenitas, uma, duas correntinhas, vira, sempre no comecinho, usamos esse, e vamos continuar, aqui, mostrando aqui pra vocês, o que, eu falei, né, que não é pra usar, tá? Ó, tá assim, e tem esse espacinho aqui, ó, tá? É só nessa primeira partezinha, que a gente não usa ele, tá? Então, vamos direto ao meio, fazer o leque, ele abanico, sempre o leque, é leque sobre leque, tá? Igual com dois pontos, duas correntinhas e dois pontos, e agora sim, a gente usa todo esse, ok? E vamos fazer até o final, assim, tá, jóia? e aqui, tá ficando assim, né, agora, agora, vamos trabalhar mais um pouquinho, só normal, tá? Fazer mais, umas carreirinhas, umas voltinhas, só assim, sempre, o primeiro, a gente faz esse, pra ficar retinho, e esse aqui, nessa parte aqui, não usa, tá? esse aqui, ok? Tá? E vamos seguir normal, então, vamos trabalhar só assim agora, tá? Vamos trabalhar um pouquinho, ok? só seguir o ponto, leque sobre leque, abanico sobre abanico, seguindo ali, o ponto, seguindo vareta sobre vareta, esse, não hacemos, nessa aí, da não mais, e os demais, ok? trabalhando. Agora, cinco carreiras, né, total, uma, duas, três, quatro, cinco, ok? Ó, cinco. Agora, eu vou, só seguindo o ponto, tá? Agora, vamos fazer um ponto baixo, aqui em volta, toda essa volta, ó, um ponto no meio, do ponto alto, no meio de la vareta, e na base, ok? Um no meio, e um na base, tá? Pode ser aqui no meio mesmo, e um na base, tá bom? Assim, e vamos fazer toda a volta, vou fazer toda essa volta de cima, aqui, seguindo o ponto, um e um, tá? E, até fazer a volta, aqui, tá? Aqui, e até aqui, tá bom? Só pontos baixos, só pontos baixos, ok? Ó, aqui, colocar outro aqui na esquininha, como eu falo, que é pra virar, né? Tá? E agora, seguir o ponto, um, de um em um, tá? De um no a um. Toda a volta até aqui, tá? Toda a volta até aqui, ok? Cheguei aqui embaixo, tá? Toda a volta, agora, vamos subir dois, seguir aqui igual, fazer de um em um, de um no a um, mas agora, nós vamos fechar, tá? Vamos fechar o, a parte de cima aqui, né? E tu vai te escrevendo no canal, ok? Ativa o sininho pra receber notificações dos novos vídeos. Aí, chegando aqui, vamos fazer esse aqui do cantinho, agora. E agora, juntando, é, leque com leque, abanico com abanico, ó, um em cima do outro, ok? Aí, vamos fazer um ponto aqui, pode colocar aqui no abanico, e aqui no outro, ok? Porque agora, a gente tá fechando, né? E fazer o ponto normal. Agora, vamos colocar aqui, e vamos seguir o ponto. quando chegar na outra ponta, tá? Quando chegar aqui, vamos fazer a mesma coisa que aqui, só que vamos pegar esse primeiro, e colocar assim, tá? Porque aqui, nós colocamos daqui pra cá, né? Pra não dar nenhuma diferencinha, tá bom? E vamos só seguir o ponto agora, e fazer normal, fechando pra outra manga, aqui, ok? Então, trabalhando. Vou voltar só com pontos baixos agora, tá? Fazendo uma correntinha, aqui a gente fez tudo assim, né? E fazer só com pontos baixos, ok? E essa carreira, até a outra ponta. Essa é a outra ponta, a outra origita aqui, dessa parte, vamos fazer com pontos baixos, ok? Até aqui. Então, tá ficando assim, tá? Fiz essa carreira com pontos baixos, né? Ao revés, ao revés. e do lado avesso, tá? E, agora, nós vamos subir duas correntinhas, e fazer um ponto juntinho aqui, tá? Ok? E vamos fazer mais um aqui do lado. do lado avesso. Pula um. Vamos fazer um abanico com três varetas, duas cadenitas, e três varetas. ok? Agora, salta um, outra vez, tá? Pula um, e vamos fazer dois pontos juntos. Dois varetas juntas. salta outro, outro leque. Tá? Com três, os leques agora são com três pontos, duas correntinhas, e três pontos. É bem facinho esse, né? Bem fácil, ó. Abanicos com três, dois pontos sozinhos, sempre pulando um, e abanico com três. Ó, sempre saltando um, e dois pontos juntos, tá? Dois varetas juntas. Varetas, duas varetas juntas. E até o final, tá? Tem que terminar aqui na ponta, tem que terminar assim, ok? Aqui. Igual. Se acaso faltou um pontinho, alguma coisa, tu só pular um, tá? Mas tem que terminar com um abanico, um leque, e esses três pontos, ok? Aqui. Então, vamos trabalhar assim, só. Terminando aqui, ó, fazer um ponto, e vou fazer dois juntos, aqui, igual no começo lá, tá? deixa eu pegar bem aqui, fazer dois pontos juntos, ok? Então, deu treze leques, treze abanicos, no total. Não precisa ser números pares, né? Nesse aqui, tá? Então, deram treze. Conta, vê se tá direitinho, os dois, um abanico, os dois, um abanico, os dois, ponto solito, e, quedou assim. Outra coisa, é que, hai que estar sempre, ah, ele mesmo tanto de pontos, de varetas, aqui, o mesmo tanto de pontos aqui, tem que tá na outra manga, tá? Não esqueçam disso. Mas, não importa se o teu deu mais, um pontinho a mais, um pontinho a menos, mas tem que dar igual aqui, tá? Vamos subir. Dois. Um, dois, tá? E agora, ficaram, tem três pontos, mais dois pontos aqui, né? Nós vamos ter que fazer relevo, mas, como uma carreira é pra lá, a outra é pra cá, nós vamos ter que fazer uma carreira, o relevo, de lá, pra cá, tá? Ó, então, vou pegar nesse ponto aqui, ó, agulha, ele cantijo, em um ponto na más, ó, uma varetita na más, ok? Aí, lá, tiramos, e, fazemos o ponto. Outra vez, como tem dois, né? Ó, tem mais um ponto aqui. Vou fazer a mesma coisa, ó, por lá, passa, volta, puxa o ponto, e faz o ponto, porque o lado direito é esse, o direito, é esse, é esse, o revés é esse, ok? essa, 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 essa volta estamos fazendo ao revés, ao revés, bom, os abanicos serão iguais, tá? Os leques vão ser iguais, três pontos, duas correntinhas, e três varetas, ok? Três pontos. Tá? Então, agora, vai ser leque sobre leque, uma laçada, um navolho, ele tem um gancho, e aqui tem dois pontos, né? Ó, aí, dois pontos aqui, e como estamos trabalhando do lado avesso, nós temos que fazer ele de lá pra cá, ó, passa a agulha, volta um ponto, tá? um ponto só, e a gente faz o ponto relevo. Outra vez, são dois pontos, passa um ponto, ok? Agora, o leque, ele abanico, e vamos seguir igual assim, tá? Toda essa carreira, e não vai ter mudança, tá? Ó, fazemos o leque, normal, né? Leque sobre leque, aqui, sempre tem os dois no meio, nos dois solitas, venimos de já para cá, e um ponto no mais, ó, uma vareta no mais, porque são dois, uma, duas, ok? E vamos fazer toda essa carreira até aqui, assim, ok? Aqui, o último ponto, e ficou assim, tá? Sobe dois, e vamos fazer esses dois relevos aqui agora, tá? Um, dois, agora é de frente, então, agora, a partir de agora, é uma carreira para lá, outra para cá, tá? Então, vamos fazer esse aqui de frente, delante, é, la parte, pela direita, tá? Opa! Vamos trabalhar uma, uma, uma volta, uma volta a la direita, e uma ao revés, ok? E, agora é pela frente, ó, tá? Por delante, agora, vamos trabalhar toda essa parte assim, tá? Não tem mais mudanças, agora, não tem nada de mudança, então, vai ser só dessa maneira, tá? Um abanico, um leque, e os, los, é, releves assim, ok? Os pontos relevos assim, dois, e um leque, tá? Ida e volta, tá? Ida e volta. Quando fizer a parte de trás, vai ser por lá, tá bom? Então, vai ser só assim, tá? Vamos trabalhar toda essa parte de baixo agora, tá bom? Bom, eu fiz até aqui, foram 15 carreiras de leques, tá? 15, carreiras, Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, ok? Terminei do lado direito, tá? Terminei lá na direita, com 15, idas e venidas, tá? 15 carreiras, ok? aqui eu vou terminar, eu até já cortei o fio, porque eu fiz a manga, uma manga, né? Ok? E, vamos colocar pra dentro, ou com agulha mais, mais fininha, né? ou com o ganchinho mais delgadito, ou com o mesmo, ok? Não importa. Vamos fazendo com o que temos, ok? E, Mientras, não temos outra, de repente, não sei se é o seu caso, fazemos com o mesmo. Cortar, e aqui está, 15, e aqui eu fiz uma manga, tá? Uma manga, ok? Tem que ter os mesmos pontos aqui, nessa outra, ok? Assim que, vamos fazer em pontos baixos, tá? Fazer em pontos baixos, e, vou começar por esse aqui, de trás, só pontos baixos, de um em um, pulando pro outro aqui, e, vão dar 24 pontos, ok? 24 pontos baixos. Empezando, contar com esse, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e, seguindo, 24, ok? Solo, pontos baixos. Fiz toda a volta, 24 pontos, fechando, com ponto baixíssimo, quando é o ponto deslizante, ok? Eu vou passar um pouquinho pra cá, deixa eu dar uma olhadinha, bem aqui em cima, mais um. Eu olho bem pra, tratar de fazer bem, igualzinho as mangas, tá? Às vezes sai um pouquinho a coisa, né? alguma coisinha diferente, tá bom? Deixa eu ver aqui, bem aqui em cima, deixa aqui mesmo, ó. Tá? A gente fazendo as coisas assim, é, na hora, digamos assim, né? Ó, vamos subir dois, vamos fazer um leque, um abanico, com dois pontos, duas correntinhas, e dois pontos, ok? Um abanico, com duas varetas, duas cadenitas, e duas varetas, ok? agora, pula um, salta um, um, dois, é um, no segundo, faz um ponto, e outra vareta, duas varetas, uma vareta, uma vareta elegante, salta um, e outro leque, outro abanico, e aqui vamos, a gente vai ter, olha só, cinco abanicos, ok? Ó, um, dois, aqui, três, quatro, e cinco, ok? Cinco abanicos, e se de repente, te sobrou um ponto, aqui assim, não importa, a veces, allá abaixo, saltar dois, ou, ou, fazer outro junto, tá? Aqui, nessa parte, é, nessa parte, é, pode fazer algo, assim, ok? Como saltar um ponto, como tu pular um ponto, ok? Ou colocar o outro juntinho, tá? Só nessa parte aqui, tá bom? E temos que, ficar todo assim, com cinco leques, tá? Toda essa volta. E ficaram cinco, cinco abanicos, ó, um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, terminando com os dois pontos juntos, né? Um do lado do outro, aliás, dois pontos, um do lado do outro, depois do leque, depois do abanico, cerrando, com ponto deslizante, ok? agora, vamos subir o leque, um, dois, e um abanico sobre abanico, um leque sobre leque, normal, com dois pontos só, tá? Dois pontos, duas correntinhas e dois pontos, ok? Duas varetas, duas cadernitas e duas varetas. Agora, esses dois, eles vão ser relevo, e a gente não vai precisar fazer eles assim, por aqui, porque nós estamos fazendo, estamos fazendo só em volta, né? Só em volta, assim, que tudo para, para a direita. Não vamos fazer o revés, não, ok? e fica bem bonito esse abrigo, a mim gostaria de fazer o negro, em color negro, ou em color branco, que fica bem lindo, mas esses dois correntes são quase impossíveis de ver aqui no vídeo. Assim que, eu vou fazer o azul, porque é um color, não sei, mais neutro, não sei, ok? Que por menos, se vê melhor. Tá, gente? Eu ia fazer, a minha intenção é fazer em preto, ou branco, tá? Esse, esse casaco é, tipo, sobretudo, né? Mas, é, que pode ser um vestido também, se tu fechar, se tu colocar aberto para trás, também, tá? Para ficar um vestido, né? Mas, pode fazer em preto, ou branco, e fazer os acabamentos, assim, né? Pode até fazer preto com acabamento branco, branco com acabamento em preto, né? Negro, com outros acabamentos em branco, e o branco, com acabamento em negro, você vai quedar muito lindo. Pero, como aqui, é um pouco difícil, né, gente, de se ver, eu prefiro fazer assim, ó, sempre, os relevos, tá? E nós vamos fazer, ah, todo assim, ok? Sobe dois, que já forma sempre o primeiro ponto, e ele abanico sobre abanico, ok? O leque sobre leque. e aqui, os relevos, tá? E tu vai fazendo, tá? O que tu tem, com o que tu tem, tá? Vai fazendo teu artesanato, a tua arte, com o que tu tem, material que tu tem, se tu tem pouquinha linha, tá? Faz algum, alguma roupa, com aquela misturinha de cores, né, um pouquinho, de cada cor, fica bem lindo, tá? E não desanima, tá bom? Segue em frente, logo as coisas vão melhorar, tá bom? Tem que melhorar, né, a gente tem que ter fé, tá? a joia. E vamos fazer assim, tá? Olha aqui como é que ficaram os relevos, tá bom? Olha só. Aqui já tá na terceira carreira, né, então eu fiz aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Ok? Nove, dois, quatro, seis, oito, ok? Com abanicos, tá? Nove, beboelitas com abanicos. Então, vamos fazer essas nove voltas aqui, na outra manga, pra ficar as duas iguaizinhas? Vamos lá? E aqui tem nove, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove voltas, tá? Nove beboelitas. Aqui tem nove, tá? Ficou igual. só fechar com o ponto desliçante, quando ele, com o ponto baixíssimo, duas correntinhas, e cortar. Aqui, botar pra baixo, tá? Sempre puxar pra dentro, pra não ficar aparecendo, e não ficar feio, né? tá silbando em a ventana, o viento. Ficou assim. com o vermelho, com o hilo rojo, de color rojo, com o mesmo cantinho, com a mesma agulha. Eu vou começar aqui do cantinho, tá? Ó, antes, vou começar antes do meio, tá? Embaixo do braço, abarro do braço. Agora, com pontos baixos, vem aqui, ó, sobe dois, volta aqui, como eu sempre ensino em outros vídeos, volta aqui pra trás, ó. E vem aqui, novamente, no mesmo, tá? Vamos lá. Agora, aqui do lado, no próximo, mais um no próximo, no outro, no outro próximo, né? Um no meio, do leque. Agora, sobe dois, um, dois, ó, e volta aqui. Se tu achar mais fácil pegar só num aqui, ó, faz isso. Ou se tu não tiver problema, vai nos dois, tá? E vem no mesmo, tá? Agora, do lado, mais um, agora, entre os relevos, sobe dois, volta, puxa, puxa tudo, pode puxar assim, se quiser, tá? Já tô dando uma dica, tipo, o que é mais fácil pra ti, tá bom? Ó, aqui, novamente, ó, aqui, se tu quiser, só num, tu achou mais fácil, só nesse, ou solo de dentro, até vou fazer aqui pra te ver, tá? Não tem problema, ó, ou tu pode puxar tudo, ou fazer isso, tá? E depois, aqui, ok? E aqui vai, vai do jeito que tu quiser, tá? Eu sempre digo assim, porque às vezes, tu acha mais fácil, e eu sei como é que é isso, tá? Às vezes, a gente, sei lá, se dá melhor com um jeito, né? Ou aqui, no outro, a gente pegou aqui, aqui, pode pegar só aqui, se quiser, como eu falei, ou nos dois, e fazer isso aqui, tá bom? E vamos fazer toda a volta, assim, aqui no meio do leque, e no meio dos relevos, o picô. Aqui, chegando no final, tem esse pontinho, que a gente tem que esconder ele também, né? vamos pegar nesse mesmo aqui, que nós fizemos aqui, tá vendo? Pode ser aqui na frente, ó, pode ser aqui pela, por delante, ok? Ou ali, pela parte de trás também, tá? Um, dois, e ficou assim. e aqui, a gente esconde ele também, como nós já fizemos antes, com o azul, com o azul. Ó, aqui, aqui, a gente vai virar essa parte aqui, então, nós vamos começar bem aqui, na saída do leque, tá? Ó, e vamos fazer pontos altos, um, dois, eu vou fazer outro aqui junto, e, e aqui, outro junto, tá? No comecinho. Agora, vamos fazer de um em um, e vamos vir até aqui, tá? Ó, até a saída do outro leque, tá? Só até aqui, com pontos altos, ok? E colocar dois juntos, e mais dois juntos, lá na outra ponta. E não é difícil, né? E a gente ter paciência, e querer fazer, né? A gente consegue, tá bom? E esse aqui, até é bom, porque ele serve em outras, outras bonecas, né? Do tipo, do mesmo tipo dessas, né? Não tem, assim, que ficar muito apertadinho, nada, né? Então, fica melhor, ok? Ó. Deixa eu ver se eu boto mais um, deixa eu colocar mais um ponto. Na verdade, eu tô fazendo isso aqui, tá? Não tenho gráfico, não tenho papo, tá, gente? Ah, aqui, eu esqueci, né? Que a gente tem que colocar dois aqui, e dois aqui. E olha o vento, nossa, tá que tá. Ok? Então, eu coloquei dois aqui, dois aqui, dois vezes de dois, e dois vezes de dois aqui. Vamos subir dois, virar. aqui sempre junto no primeiro, tá? E vamos fazer mais dois aqui. Eu tô vendo agora como é que eu vou fazendo, né? E daí, vou dando um jeito, tá? Dois aqui. Agora, vamos fazer de dois em dois, tá? todos eles. Eu ia fazer de um em um, mas vou fazer essa carreira de dois em dois. De dois em dois juntos, hasta aqui, ok? Ficou assim, de dois em dois, toda a carreira. Agora, vamos fazer só pontos baixos, fazer uma carreira de volta, tá? uma correntinha, e só pontos baixos, seguindo o ponto, tá? De um em um. De um a um, com pontos baixitos. aqui, aqui a gente tá do lado do avesso, ok? estamos ao revés e acendo pontos baixos de um a um. Cheguei aqui no final, eu vou cortar, duas cadenitas, cortar. essa parte vai ficar pra fora, então, eu vou puxar pra dentro aqui, tá? e como eu falo, deixa eu pegar uma agulha fininha, ó, um ganchinho, bem delgadito, a mim me gusta mais isso, a veces eu, eu vou pegar para dentro, com todo, com, com o mesmo, com o mesmo gancho, mas a mim me gusta mais isso, tá? Pero, como te goste, hágana mais. E aqui é assim, eu dou uma, lhe digo como fazer alguma coisa, mas, me gusta dar a opção de fazer outra coisa também, de outra maneira que te goste, porque de repente, não te leva bem com a maneira que eu faço, e já tem a maneira de fazer, então, hágana mais, não há problema, ok? Mire, aqui quedou ao revés, não é certo? Tá? Mas aqui também está ao revés, ok? Então, agora com o roxo, vamos fazer aqui, bueno, para que quede tudo para fora, de, na direita, por isso, saque, cortei o hilo, e fiz essa, essa volta ao revés por aqui, porque aqui também fizemos, ok? Antes. Agora de aqui, tá? Aqui, eu vou deixar aqui, essa carreira, aqui eu quero colocar um botão aqui, né? Quero, colocar um botão, assim que, vem de aqui, mire, aqui há uma volta, aqui, nessa parte, tá? Encima, da primeira volta, tá? Vamos, vamos, a fazer, é, solamente, o ponto baixo, ok? Somente assim, de um a um, e, mire, uma coisa, se, eu não tivesse feito, o ponto baixo, do mesmo color, azul, antes, e aqui, aqui, aqui já não, porque, ia seguir o ponto, mas, de lado, como está o ponto de lado, se não se faz, um ponto baixo, do mesmo color, que estamos trabalhando aqui, tá? Se a gente não faz um ponto baixo aqui, da mesma cor, vai ficar feio, colocar a outra cor aqui, se for um pedacinho só, não faz mal, se for, se for um pouquinho, não mais, ok? Tu vens de aqui, um ratito já está aqui, não haveria problema, mas como temos que fazer mais? Assim que, sempre, devemos fazer, uma volta, com, com pontos baixos, do mesmo color, que estamos trabalhando, para assim, poder cambiar de color, se não, queda feio o trabalho, ok? Não vai ficar bem, porque vai ficar um ponto para lá, outro para cá, ok? Não sei se já te diste conta, quando miras algo, algum trabalho que está feito assim, com outro color, e não está muito lindo aqui, tá? assim que, tratamos de fazer assim, aqui, na esquina, como digo, ok? 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 ó, na orilla, vamos fazer, uma cadena, e outra, junto, ok? e vamos seguir o ponto aqui como disse, não é tanto porque é um ponto e outro ponto mas se tivéssemos que trabalhar muito, não poderíamos fazer isso então vamos fazer assim 1, 2 em vez de colocar os pontos baixos poderíamos fazer porque são dois pontos no mais mas vamos fazer assim ok aqui bem na pontinha agora sim fazer uma correntinha colocar no mesmo e vamos seguir o ponto tá opa vamos pegar tudo junto os dois juntos aqui a ver a ver aqui só seguir o ponto agora tá ó só seguir o ponto e aqui vamos fazer o mesmo que hicimos aqui tá com 2 cadernetas igual e vamos seguir aqui igual ok até aqui e ficou assim porque esse aqui é o lado direito né vai ficar pro lado direito tá eu não vou continuar aqui porque senão vai ficar do lado avesso então vou cortar e colocar e colocar pra trás agora com o mesmo vermelho com o mesmo hilo rojo vou pegar daqui tá aqui ficou a gente fez ao contrário né começamos daqui pra poder virar e ficar do lado direito agora bem no ponto no mesmo ponto aonde nós começamos ó vamos pegar a linha ok e aqui eu já vou fazer quatro correntinhas três quatro e vou pular esse ponto ok ó quatro correntinhas tá agora vou fazer duas correntinhas e vim pro próximo ponto e vamos ver sempre no ponto da beirada tá nesse aqui ó não no relevo tá no relevo é no esse é no ponto de afuera duas cadenitas e um ponto baixo duas cadenitas assim fica melhor né e um ponto baixo tá ok vamos fazer assim até chegar aqui e aqui nós vamos seguir igual aqui tá vamos fazer aqui embaixo ok os picôs aqui e aqui no meio e pontos baixos tá então vamos seguir trabalhando só assim agora aqui vamos fazer o picô então ó um dois como nós fizemos antes tá coloca no mesmo vamos seguir com pontos baixos igual nós fizemos na igual nós fizemos na manga tá aqui um ponto duas correntinhas volta puxa e volta no mesmo aqui descemos com pontos baixos claro que tem um ponto a mais né porque aqui só tinha é só com dois aqui são com três aqui no meio a mesma coisa duas correntinhas e vem no mesmo e assim vamos fazer toda a volta tá quando chegar aqui fazer a mesma coisa aqui aqui ok chegando no finalzinho aqui eu vou botar um pontinho no meio do ponto alto ó tá porque um pontinho só e aqui eu já vou né encostar no outro lá ok e ficou assim assim está quedando aqui vamos colocar um botão tá um botãocito aqui na gola nessa partezinha da frente eu coloquei uma gotinha de cola de silicone tá uma gotinha não mais ok para segurar tá aqui eu fiz quatro quatro correntinhas quatro cadenitas deu uns 18 centímetros ou menos ok e aqui tem pérolazinhas tá perlitas bom agora vamos contar aqui ó deixa eu abrir aqui fica mais fácil ó tem os relevos tem um dois né um dois no terceiro relevo da frente para trás tá no terceiro releve na parte de releves um dois três no terceiro vamos contar um dois três quatro coloca a agulha aqui no gantillo no quarto passa um no meio deixa sem nascer e vamos aqui um dois três quatro vamos vamos poner isso aqui pegar ela para cá ok aqui eu vou colocar outro como eu vou colocar outro aqui eu só vou passar por baixo e depois tu pode cortar pode cortar o tamanho que queiras tá só para ficar junto aqui eu amarrei ó esse é um nudo um nó ok e aqui fazer ele nudo também podemos fazer dois aqui vai querer quatro para baixo com perlitas vamos fazer outra vez aqui e aqui a gente coloca quantas perlazinhas quiser tá é em todas em todas as pontas tá quantas perlitas queiras em todos os lados tá hum se querem 8 10 não sei quantas querem ok e eu vou poner aqui e depois também dá um nó assim na ponta né fica bonito tá fica legal fica ó pode colocar mais pra cima deixa umas mais em cima outras mais embaixo assim ó ok e elas vão ficar penduradinhas assim e põe quantas quiser ok ó dá um nozinho se tu quiser mais curto corta se queira mas cortou basta cortar um pedaço dela cadena ok deixo na perlita aqui corta e ficou assim ó o de cima esse de fora aí tu pode fazer um lacinho tá ou deixar todos pendurados assim tá se tu gostar ok pode fazer um topzinho aqui ou colocar uma fitinha também né até o gosto tá ó ok ou faz como tu quiser também né se quiser deixar penduradinha e colocar uma fitinha vai ficar bem bonitinho tá bom agora vamos fazer esse chapéu vamos fazer agora sete correntinhas tá uma sete sete correntinhas agora vamos vir aqui no quarto um dois três quatro tá sempre contando no quarto o quarto ponto sete cadenitas e vamos a ser envolta tá vou fazer em volta dessa dessas sete correntinhas ó eu vou usar essa aqui também tá essa primeira que eu não conto eu vou usar então aqui nessa aqui eu fiz um vou fazer dois três e vou fazer mais um tá quatro quatro pontos esse aqui a gente vai pegando ele junto ok agora aqui continuando fiz quatro pontos na volta é pequenininho né meio difícil até de mostrar mas é só em volta pontos baixos ok pontos baixitos só eu vou ele tá aqui eu já fiz um então aqui dois três ó um fiozinho aqui quatro pra ficar igual aqui quatro aqui quatro aqui agora vamos pegar aqui o primeiro aqui e vamos fazer em volta em volta com pontos baixos ok ó só na ponta baquita vamos ver se dá pra olhar bem né aqui na ponta outra vez ó eu vou fazer dois aqui aqui fazer um e aqui vou fazer dois tá aqui pra ir aumentando né aqui de de um a um de um a um aqui outra vez fazendo dois juntos um solito e dois juntos aqui e e agora de um a um no mais fazendo a volta mire como está quedando aqui vamos a fazer dois fazendo dois aí pelo vermel tá aqui ó o pelo do rojo bueno dois aqui um e dois outra vez e vamos seguindo de um a um já está mais fácil de olhar né com pontos baixitos de um a unito de um em aqui vamos colocar dois aqui um e eu vou colocar dois aqui mesmo tá e vamos fazer em volta embolitar embolitando umas tem um na uma é um pouquinho diferente né aqui eu não vou aumentar só um e um vou ir até outra ponta sem aumentar então não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho curtir também deixar teu comentário lembrando que tem vídeo novo todos os domingos né vídeos novos todos os domingos e mais roupa de munheca é link na descrição acione e vai saber de todo um pouco também no canal ok ativa o timbre na campana na campanita bom ó então aqui fizemos a primeira uma duas três quatro né uma duas três quatro a gente conta se enxerga bem aqui né ó um aqui tá o meio né o meio uma duas três quatro quatro voltas para que vamos subir ficou em torno de 23 pontos aqui 23 pontos bajitos sobe dois sobre duas cadenitas e vamos a ser em vuelta de uno a uno e aumentando nas pontas fazendo um aumento em las puntitas nomás ó varetos de una a una agora agora sim vamos hacer dois aqui dois opa dois aqui dois aqui vou aumentar quatro tá e dois aqui ok e vou aumentar quatro na outra ponta também e aqui de una a una ó varetitas e aí tu vai medindo a tua boneca né isso aí tu não pode esquecer nunca mas esse sobretudo que a gente fez ele não tem muito problema tá vamos fazer quatro vezes aqui tá por causa que ele é mais largo mais ancho assim que não é problema ele com tua muñeca ok vou colocar outra aqui ó tá e fechar ele sobretudo não é problema porque tua muñeca não vai ser aunque seja a curva não é problema tá esse sobretudo te sirve vamos subir aqui a gente faz juntos e vamos fazer em volta ok aqui eu aumentei quatro eu só pulei um aqui porque eu tinha aumentado mais aqui tá mas eu aumentei quatro e quatro e vamos fazer em volta vamos fazer toda a volta assim agora tá normal ponto a ponto terminando aqui esse aqui não teve aumento tá deixa eu ver quantos pontos tem dois quatro seis oito dez doze quatorze dezesseis dezoito vinte dois quatro seis vinte oito trinta trinta e um eu vou colocar mais um aqui tá trinta e dois pontos ok e fechando e aqui ficaram trinta e dois pontos nessa aqui de um em um tá bom eu vou cortar e vou colocar pra dentro e depois das mais melhor e com o fio vermelho com o vermelho com o roxo fazer uma volta ok com o roxo aqui subindo dois um ponto aqui e vou fazer uma volta tá uma voltinha com o roxo de um a um subindo dois e vou fazer mais uma volta com esse vermelho tá uma volta mais com o roxo de uno a uno toda a laborita terminei a segunda carreira agora vamos de uma 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 correntinha e uma carreira de pontos baixos ok só uma assim de pontos baixinhos de ponto a ponto seguindo o ponto só fechar com ponto baixíssimo duas correntinhas e cortar e puxar pra dentro voltando ao azul volvendo a lilo azul celeste sub dois e vamos fazer de dois em dois agora tá de dois em dois cadernitas ó duas juntas duas juntas e duas sem duas até toda lavanda cheguei aqui no final tá falta um só eu cortei uma correntinha mas eu medi na cabeça da boneca o chapéu primeiro então fazer o seguinte pra não ter problema de eu te dizer ó tem tantas medidas ou tantos elos eu não sei te dizer que jeito que tamanho que essa corrente aqui né o elo dela tá eu não entendo isso tá bom mas tu experimenta na cabeça da boneca deu certinho tu faz a volta da corrente e corta o tamanho que tu vê que vai ficar certinho tá não adianta tu cortar menos né porque não vai dar certo ok e maior sim mas menos não tá então eu vou tentar fazer um negócio aqui deixa eu ver como eu tenho que colocar dois pontos aqui botar pra cá dar uma laçada pegar no último elo aqui e fazer assim tá ficou presa né agora eu vou fazer aqui nossa primeira vez que eu tô fazendo isso gente tá não vale rir ok ó coloquei aqui e vou colocar junto ali no mesmo ponto pra ficar os dois juntos nunca fiz isso tá é só ideia da hora de repente ok e aqui na frente a gente pode depois se quiser dar um pontinho também tá e se não deixar assim tá bom porque ela tá presa aqui ó ela não vai cair tá e agora vou fazer só pontos baixos aqui em volta tá pontinhos baixos ó a corrente tá aqui né mas claro que ela tem que ficar certinha na cabeça da boneca ok vamos fazer pontos baixos em volta então tá deu uno a uno fechando com ponto baixíssimo e agora vamos só com ponto baixíssimo toda a volta tá só o ponto deslizante é todo a lavoura tá Então gente linda E o nosso, sobretudo Nosso casaco, abrigo O que eu dou assim, ok? E o chapéu também, ó E se tu gostou, não te esquece, tá? Curte, se inscreve no canal Ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos Suscrito-se no canal Ative o timbre para receber notificações De luz de Deus que estão chegando E mais roupa de boneca É só clicar no link na descrição Olhar no canal que tem bastante coisa, de tudo um pouco E não esquece também, tá? Vídeo novo todos os domingos Deus novos todos os domingos Muito obrigada pela tua companhia, muitas graças Deus te bendiga, Deus te abençoe Até a próxima, tchau!